Galerinha, eu tô descendo a escada agora Tô indo lá fora Que a corra-gurada daqui a pouco tá chegando Vou filmar pra vocês como que é Então eu não vou falar muito Eu não vou falar senão vai ficar estranha a voz, não sei o que tá Então, então, acabei de acordar Agora são, acho que são, o que era só, deixa eu ver aqui São nove horas, sempre me cuida dez horas Porque hoje eu vou lá em Mangóia Com a mãe das minhas colegas, né, com a Hagura Vou lá no meu escritório de Mangóia pra procurar um baita para mim, para ela Então, antes de eu ir lá Que eu preciso ir lá, preciso ir na estação E encontrar com ela, né Antes de eu ir pra estação Gente, tô dormindo ainda Eu vou mostrar pra vocês O... Vou mostrar pra vocês Ai, esse negócio fica me incomodando Vou mostrar pra vocês Uma lente que o Alex pediu Pra mim Na Wish Pra colocar na câmera Aí eu vou experimentar Mostrando pra vocês Duas lentes pequenininhas Vou pegar aqui Eu já abri, na verdade, né Ai, tem um negócio aqui Eu já usei Que curioso Se você é curioso Eu já usei, na verdade, né É assim Tá aberto Eu vou abrir Vem uma grande Ai, tá lindo Acordo com o nariz ruim Acordo com o nariz ruim Durmo com o nariz ruim Eu vivo com o nariz ruim E... Vem uma pequenininha também Tira assim Você vira Aí você coloca Como quer colocar o outro É só girar Aí encaixa Tá muito frio Vamos pôr pra vocês Pra vocês verem Não dá muita diferença Porque eu não corto Se não der muita diferença Eu vou fazer a laçóia pra vocês Vou pôr o primeiro grandão Essa aqui É, essa câmera aqui É, como que eu vou colocar Com essa capinha grossa Calma aí Desculpa, minha mão aí É Vamos pôr minha câmera Eu não fiz nada mesmo Não escovi os dentes Não fiz nada Ai, ai, ai Aí E aí Olha Olha Com E sem Vamos ver a pequenininha agora Eu acho que vou mostrar pra vocês Lá fora Não, esse aqui é o pequenininho Errei Esse é o pequenininho Esse aqui Ai Esse aqui eu vou colocar agora É o grandão Gente, eu não fiz nada mesmo Eu acordei Nem escovi os dentes O cabelo nem escovi os dentes O cabelo tá tudo bagunçado Não comi nada ainda Esse é o grandão Mas ele Dá pra ver Dentro da câmera Me zoar Olha que Da hora Vai ficar mais Dá pra ver Mais em redor Esse grandão É quando eu quero filmar Mais Tipo Vários carros Sabe O parque Assim O pequenininho Mas que Mais pra dia a dia Olha que legal Olha a diferença Quando eu quero filmar Acho que Sozinha É melhor A gente tá morrendo de fogo Vou pegar Vou pegar o pequenininho Antes que a câmera Vai cair Que a câmera Vai cair Ai Tá aparecendo Deixa eu direitinho Ainda fica muito Alguma coisa preta Na câmera Aí Fica duas partes Preta Mas Ajuda muito Aí Agora foi Mais ou menos Ó Pra filmar Sozinha Da hora Né Não era É isso aí Então Eu acho que Eu Não Escolher Essa Pra casa Véio Nossa Vou até Me acostumar Com esse negócio Ai Ai Vou mostrar Então Hoje O dia a dia Na verdade Eu vou Comer Dar ração Pra Kelly E fazer Uma maquiagem Arrumar Meu cabelo E isso Que eu acho Dente amarelo Aí Galera Voltei Com a camerazinha Então Descobri Se pôs a lente Atrás Da câmera No celular Aí Eu acho que Fica estranho Parece que A voz Fica lá No fundo Lá Sei lá Da onde E Quando eu Vou mostrar O carro O parquinho Pra vocês Eu vou Virar Vou virar A lente Só que Eu não vou Falar Que merda Não é muito Legal isso Eu não gostei Na verdade Se eu quiser Mostrar de assim Vou ter que Mostrar assim Né Meio Assim Aqui De lado Meio que Andando Assim De lado Assim Não sei Eu vou dar Um jeito Para vocês Para vocês É nóis Vamos Escovar o dente E já volto Eu tirei a câmera Porque tava me irritando Agora Vamos dar A ração Da dona Kelly Vamos ver se ela Vestiu no lugar certo Hoje Vamos ver Acho que Vestiu no lugar certo Hoje Né Vou mostrar Para vocês Esse potinho Dela Deixa eu Põe vocês Aqui Eu não posso Vacilar muito Não Porque hoje Eu tenho Comprei Isso E a ração A ração Que ela usa Essa daqui Ela é muito Boa Vou pegar A fotinho Dela Aqui A ração Ó Ela é assim É durinha É próprio Para É próprio Para Perrinhas Deixa eu Fechar aqui Né Eu vou Acabar De tomar O meu Nescau E já Volto Já tomei Meu todinho Acordei um pouco Só acho Vou pôr Na bagunça Na pia Vamos ver Que roupa É o que eu vou Colocar Porque Olha O clima Do Japão Fica quente Fica frio Fica frio Fica quente Fica quente Fica frio Não resolve Deixa eu ver Umas bolsas Que eu pendurei Aqui Fica de olho Se não Ela fechou Com o lugar Errado É Porque Me jogou No lugar Errado De novo Né Pai Agora Já volto Minha Voltei Toda arrumada Já acho Que Acho Não Nem mostrei Porque Não deu Certo Eu Falar Maquiar Irrumar o cabelo Toda hora Eu fico Estressada Demais Já Quer dizer Nem pôs Minha roupa Ainda Calma aí Que eu vou Pôr minha calça Já volto Não Deixa eu ver Aqui Aparece Que eu já coloquei Porque eu passei A base Passei a base E Se eu colocar A blusa Depois Você tá na base Tudo aqui Sabe Assim Deixa eu pegar A cola Deixa eu pegar A cola Meu Deus Será que vai Tem que comer Alguma coisa Tô me vindo de fome Deixa eu pegar Talça Nudes Mandar nudes Vamos lá Talça O louco de hoje Calça preta Roupinha preta Bem básico mesmo É isso aí Galerinha Tô descendo Eita Tô descendo a escada Agora Tô indo lá fora Que a corra Agora daqui a pouco Tá chegando Vou filmar pra vocês Como que é Então eu não vou falar Muito Eu não vou falar Se não vai ficar Estranho a voz Nos faltar Tô na estação de Higashura Só de virar um pouquinho A câmera aparece Aparece na câmera Que frio, gente Tá muito frio Deixa eu tentar ficar na frente da estação Pra vocês verem Olha Da hora, né Então é isso aí, galera Se gostarem Se não gostar Dê a like Comenta e compartilha com seus amigos Porque eu vou me ajudar muito Falou